Nós vamos trazer uma notícia aqui do prefeito de Doresópolis, o Eliton, o Elinho, ele vai receber uma comenda do mérito do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Uma condecoração aí destinada a autoridades do Estado de Minas Gerais, há poucas autoridades, e entre essas autoridades está o prefeito atual de Doresópolis, conhecido como Elinho. É isso, João? É isso mesmo, senhor. O prefeito de Doresópolis, Eliton Luiz Moreira, o Elinho, conhecido como Elinho, ele será agraciado com a comenda de mérito da Corte de Contas do ministro José Maria de Alckmin, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A cerimônia de entrega será dia 4 de setembro na sede do Tribunal em Belo Horizonte. A indicação de Eliton Luiz Moreira é um reconhecimento ao trabalho dele em prol da comunidade de Doresópolis e a dedicação à vida pública. Ao longo de seus dois mandatos, totalizando 8 anos à frente da administração municipal, Elinho, ele priorizou a saúde, a educação, conquistando o respeito e confiança de todos ali, Doresópolitanos. Sua gestão foi marcada por um compromisso constante com a boa governança, transparência e desenvolvimento local, destacando que o prefeito de Doresópolis foi escolhido entre os gestores, Edgar, dos 853 municípios de Minas Gerais para receber esse título. Mesmo diante de grandes desafios, o prefeito nunca deixou de lutar por melhorias para Doresópolis com determinação e coragem. Elinho buscou incessantemente recursos para a cidade, garantindo que a população tivesse acesso a serviços essenciais de saúde e educação de qualidade. A homenagem do Tribunal de Contas, que foi concedida por votação unânime, é um testemunho do caráter da honestidade do prefeito que encerra seu mandato com essa merecida honraria. A comenda do mérito da Corte de Contas do ministro José Maria Alckmin é destinada a personalidades que contribuem de maneira significativa para o aprimoramento da gestão pública e a promoção da cidadania em Minas Gerais. Esta medalha simboliza, Edgar, o reconhecimento público àqueles que, através do trabalho, fortalecem as instituições, os valores democráticos e impulsionam o progresso social e econômico das comunidades em que atua. Ao todo, serão 14 agraciados. Muito bem, 8 horas e 40 minutos. Parabéns aí ao prefeito de Doresópolis, a todos os doresopolitanos. Aquele abraço. Obrigado pela grande audiência que nós temos aí nessa querida cidade de Doresópolis.